Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz uma postagem aqui como short de um vídeo do Padre Gil do Ancelotti Onde ele comenta que tem muita igreja no Brasil Ele comenta até que isso não é um bom sinal Ele chegou a falar que do Lago da Concórdia até a Rua Belém Você tem aproximadamente 60 igrejas Inclusive tem a ver o que ele falou, porque Jesus falou assim na Bíblia Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes Então se tem tanta igreja no Brasil é porque tem muitos doentes no Brasil Mas a reflexão que eu queria trazer desse vídeo aqui é outra pessoal Que é o seguinte O Brasil, antigamente era comum ter uma igreja católica em cada lugar, cada cidade Dependendo do tamanho da cidade, uma em cada bairro Era bem comum, mas o máximo que você tinha era isso Depois que houve essa expansão gospel no Brasil Os evangélicos começaram a abrir muitas igrejas no Brasil Em lugares que tem igrejas atrás da outra Uma vez eu postei na minha página no Facebook uma imagem lá de Fortaleza Que é uma rua que eles chamam de Corredor da Fé E só naquela rua tem aproximadamente isso Acho que tem umas 60 igrejas Tem igrejas de tudo que você possa imaginar Batista, Adventista, TJ, Congregação, Universal, Internacional Um monte de igrejas numa mesma rua Alguns lugares eu costumo dizer que tem mais igreja que bar Porque antigamente era comum você andar numa cidade Você vê um barzinho na esquina, jogando um bilhar, tomando uma cervejinha Hoje em dia você vê mais igrejas Você já não nem vê tantos bares como igrejas Teve uma grande expansão gospel no Brasil E eu acho que muita parte dessa expansão É pela questão financeira também Tem gente que às vezes não tem nem vocação Para ser um religioso, um pastor Mas abre uma igreja como se fosse uma alternativa De ajudar a aumentar a renda familiar Porque igreja no Brasil infelizmente Virou sinônimo de dinheiro, negócio Às vezes o cara monta uma igrejinha no quintal dele Na garagem, na própria casa mesmo Só para tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro Infelizmente isso acontece Agora a questão que eu queria trazer aqui nesse vídeo Pessoal é a seguinte Quando eu fiz um vídeo aqui no canal Falando que não existe pastores Que a Bíblia prova isso O próprio Deus no Velho Testamento Falou que não haveria mais pastores na Terra Em duas ocasiões Algumas pessoas não gostaram Como por exemplo o Érico Eu acho que vocês conhecem o Érico Não tem nada contra a pessoa dele Mas ele fez alguns vídeos até me refutando Sobre algumas questões aqui no canal E sobre essa questão de pastores Também ele ficou tendo a vida comigo Porque no entendimento dele As igrejas fazem bem para a sociedade Ele é um rapaz que ele disse Que já teve problemas com vícios Essas coisas E a igreja auxiliou ele Então ele acha que é de suma importância Um país ter bastante igrejas Até entendo a respeito e a visão dele Mas o que eu acho engraçado é o seguinte Se a igreja fosse uma solução para a sociedade Como ele e outros cristãos entendem Então perguntam O Brasil não era para ser um dos melhores países do mundo Pelo número de igrejas que nós temos? Se Jesus e a igreja é uma força mística, poderosa Uma força divina Que cura, transforma, salva, liberta Um país onde a maioria são cristãos Eu até pesquisei antes de fazer esse vídeo Só que segundo 2019 O Brasil tinha 86 ponto alguma coisa de população cristã Quer dizer, quase toda a população do Brasil é cristã Que quer sejam católicos, evangélicos Ou de outras denominações Mas que seguem Jesus Isso é de 2019 Hoje eu nem sei se o número é o mesmo Mas é um número bem expressivo Então num país que tem uma maioria da população cristã Por essa lógica era para ser o melhor país do mundo Era para ser que nem aquela imagem que nós temos da igreja primitiva Olha, eles são cristãos Eles se amam, se respeitam, não roubam, não matam Não fazem nada porque Jesus transformou a vida deles Não era para ser assim na prática Imagina, por exemplo, se eu fosse um estrangeiro Eu ia ter essa percepção de um país cristão Ah, o Brasil é cristão, a gente pode viajar para lá numa boa É um país seguro Os cristãos não roubam ou não matam e seguem Jesus A gente pode ir para lá numa boa Sendo que na verdade é o oposto O Brasil é um dos países mais violentos do mundo Tanto que tem lugares de outros países do mundo Que eles até alertam as pessoas antes de viajar para o Brasil por conta do risco Então se um país que tem tanta igreja e tantos evangélicos Por que não há uma transformação real dessas pessoas? Jesus não transforma Mas a gente vê o contrário A gente vê até ladrões evangélicos Traficantes evangélicos Bandidos evangélicos É comum aqui em São Paulo Principalmente alguns bandidos tatuarem uma cruz Ou o nome de Jesus no braço Ou alguma parte do corpo, sabe? Porque eles são todos cristãos Aí fica essa pergunta Por que então que o Jesus se transforma Já que as igrejas são tão importantes num país Por que ela não transforma uma sociedade como um todo? Porque ia ser muito legal você viver num país Onde as pessoas fossem realmente cristãs E não tivesse violência, assalto, roubo, morte Todas essas coisas que nós temos aqui no Brasil Por exemplo, quando alguém vai para um país islâmico A gente sabe que os países muçulmanos Eles têm a lei da sharia E na lei da sharia eles mandam cortar a mão De alguém que comete algum roubo Então o índice de criminalidade de roubo Nesses países é baixíssimo Porque lá o ladrão sabe que se ele roubar alguém Ele vai ter a mão cortada assim Não vai ter dó nem piedade Então você pode ir num restaurante Num país muçulmano Deixar sua carteira sobre a mesa E no banheiro, sei lá, fumar um cigarro Você sabe que ninguém vai roubar sua carteira Porque a pessoa não vai querer ter a mão cortada Então você sabe que na prática aquilo funciona É uma lei humana É a sharia e tal, não sei o que Mas dá certo Agora, por que no Brasil não funciona? Por que no Brasil as pessoas não têm aquele temor religioso? Não, não vou roubar ninguém Porque eu sou seguidor de Jesus E Jesus falou para a gente fazer o bem Não era para ser assim na prática, pessoal Um país maravilhoso Feito de pessoas de bem Ninguém roubando ninguém Ninguém assaltando ninguém Ou pelo menos que esses índices fossem baixíssimos Índices de criminalidade, de violência Na prática era para ser assim Mas não é o que acontece Além de ter até bandidos evangélicos Que eu falei Crafricantes, ladrão Tudo que vocês imaginarem Hoje em dia também nós temos escândalos E mais escândalos nas igrejas Como eu já falei naquele vídeo É mais seguro você deixar a sua criança Numa boate gay Do que numa igreja Porque as igrejas evangélicas Estão ficando com a pecha De pedófilos De pastores pedófilos Porque é tanto caso de pedofilia Envolvendo o pastor evangélico Que eles já superaram até os católicos Em número Ué, cadê Jesus que não transforma essas pessoas? Então se esses pastores pregadores Estão lá nos púlculos Com seus ternos Pregando que Jesus transforma Salva, cura Por que Jesus não transformou A vida deles mesmos? Por que eles fazem besteiras E atos horríveis Como a pedofilia E você não tem uma intervenção divina Nessas horas? Então a gente começa a se pensar Será que realmente isso existe? Ou é só um viés de confirmação? Que a pessoa, por exemplo Teve um problema com vício Alguma coisa Foi ajudada por uma igreja Mas a pessoa acha que aquele é um padrão Vai funcionar para todo mundo A igreja vai salvar toda a sociedade Primeiro que não era nem para ter viciados Se é um país cristão Se todo mundo crê em Jesus Jesus era para proteger essas pessoas Até de adquirirem o vício Pela lógica seria assim Mas além de ter esses problemas Não é todo mundo que consegue Ser ajudado por esses lugares Porque a maioria dessas pessoas São basicamente um viés de confirmação Uma pessoa vai lá Consegue e acha que aquele é um padrão Agora fica essa outra dúvida Por que países onde a maioria são ateus Como Suécia, por exemplo Lá o índice de criminalidade e violência é baixíssimo A Suécia parece uma igreja primitiva nesse sentido As pessoas se respeitam Tem educação Não se ferem Não se roubam Não se machucam E etc Não é curioso isso? Por que é que o lugar onde tem mais esse misticismo De que tem uma força espiritual Que rege as pessoas É o lugar que menos funciona Complicado, né pessoal? E por fim Eu sei que algumas pessoas vão argumentar A questão social Não amadinho Mas esses problemas que você está falando De vício, cracolândia, roubo Não sei o que É um problema social Porque nós temos desigualdade social Tem pobreza no Brasil E etc E eu até concordo com esse argumento É verdade Mas aí fica uma outra pergunta Se algumas pessoas têm essa consciência Que o Brasil tem sérios problemas Por questões sociais Por que que essa parcela da população Geralmente são os mais religiosos Eles não votam em candidatos Que tem propostas sociais Só elegem políticos por questões morais Como se isso fosse o mais importante Para a sociedade Que nem eu já falei para vocês Os deputados têm criado Principalmente os bolsonaristas Uma lei contra a mulher trans por dia Isso é um absurdo Quer dizer que As mulheres trans são 0,05 da população Que eu já mostrei aqui em vídeo Para vocês dados E mesmo assim Para eles é a maior preocupação do mundo Quer dizer então Que esses outros problemas sociais Que causam desigualdade Violência, criminalidade Não importa O maior problema do mundo São mulheres trans São gays e abortos São questões morais Então não faz sentido Eu acho que se esses cristãos Tivessem realmente preocupados Com a questão social Desemprego, a fome, a miséria Leva a pessoa para as drogas Criminalidade, furtos, etc Eles deveriam escolher então Representantes Que tivessem preocupados Com questões sociais Olha, vamos criar um projeto Do primeiro emprego Para o jovem Para a mulher está a trabalhar Vamos criar mais restaurantes populares Para as pessoas comerem a um real Vamos criar cursos profissionalizantes Nas periferias Para as pessoas terem uma profissão E aprender a trabalhar Etc, etc, etc Isso seria bem mais importante Do que questões morais Até porque se o país É de maioria cristã Pelo menos quase 90% Da população Essas questões morais Não deveriam nem ter em pauta Porque um cristão De verdade Ele já ia seguir Os princípios morais Da fé cristã Que ele acredita Da Bíblia Sagrada Não ia nem precisar Ficar discutindo Essas questões morais Casamento gay Amor Mulher trans Não é um país de maioria cristã Então por que Que num país de maioria cristã Esses problemas São tão ameaçadores Para os cristãos Ainda vem de minorias São grupos minoritários Que não chegam nem a 1% Da população Então será que Num país de maioria cristã Não está na hora Dos cristãos começarem A olhar um pouco mais Para o social Como Jesus falou Tive fome Me deste o que comer Tive sede Me deste o que beber Tive preso Me visitaste Tive frio Me agasalhaste Tive enferme Me curaste Será que não é melhor A gente começar A pensar um pouco nisso Menos pautas morais Que são mais irrelevantes E mais pautas sociais Fica aí para reflexão Tá bom? Eu estou fazendo menos vídeos Eu já expliquei para vocês Porque eu estou com um problema Aqui na rede elétrica Então é um vídeo só de reflexão Eu acho que até o final de semana Eu vou resolver isso aqui Tá bom? Obrigado é por ter assistido Quem puder dar um like no vídeo Isso ajuda a aumentar O alcance da atividade Paz a todos